e salve rapaziada do canal então galera acabei de receber essa caixinha de som da Kimiço tá modelo KMS-222 acabei de receber já coloquei para carregar e trouxe aqui para gente testar para ver se é boa ou não ela veio galera tá ela veio com esse essa alça ela veio com essa alça aqui tá veio até sujo aqui de poeira não entendi nada mas tá bom deixa a alça aqui de lado a alça é até bem resistente o fecho aqui também é resistente veio o cabo e o cabo também não é aquele cabo bem pequeno não é maior que o é maior que o cabo de outras que eu já peguei tá olha só galera já deu uma mexida nela tá dizendo aqui na descrição que é que tem na caixa que é que tem aqui distância do Bluetooth conexão 10 metros é rádio tá vendo canal estéreo 2.0 uma é saídas de 3w duas saídas cada uma com 3w que dá o total de 6w bateria de 1.200 mAh entrada 5V USB duração de bateria de 2 a 3w e o tempo de carga é de 2h achei o tempo de bateria pouco né ao tempo de duração de carga pouco ela é pesada ela é bem pesadinha veio também com essa ó tá vendo descascando aqui mas isso aqui para mim não tem problema não olha é bem pesada viu pessoal eu achei que era leve é mas ela é bem pesadinha olha aí como ela é construída e olha aqui é fake tá pessoal aqui não é o suspiro não tá que as duas bocas dela é fica aqui de frente ó tá vendo ela é bem bonita velho aqui vem o botão de play play pause tá aqui aqui também você consegue sincronizar as rádios e é o botão também de liga e desliga do RGB luz RGB aqui é o botão de passar a música mais e menos m de mudar para é Bluetooth cartão de memória pendrive e é o botão enfim é o botão de M está aqui na letra M que é de mod aqui atrás a gente tem o botão liga desliga que é uma chavezinha aqui a gente tem um conector de carga que não é tipo ser entrada para fone de ouvido entrada auxiliar a na verdade não é para fone de ouvido na hora que é entrada auxiliar e no caso você vai transmitir o som do seu celular do computador notebook enfim que você quiser já coloquei o cartão de memória aqui como vocês estão vendo aqui na entrada do cartão de memória é tipo SD aqui a entrada para pendrive bora lá ligar vou ligar aqui para mostrar para vocês como é a qualidade de som dessa caixinha de qualidade de som bom eu aconselho que vocês coloquem o fone de ouvido para ter uma melhor experiência de áudio a captação de áudio do meu celular não tá muito boa mas eu acredito que vai dar para a gente perceber a qualidade de som dessa caixinha vou ligar aqui já deixei em uma play em uma playlist que a gente pode escutar tranquilo deixa eu ligar aqui a chavinha aqui atrás para ligar para a gente ouvir já ligou o rgb play by tf card olha apertei pressionei aqui ó já deu pausa se eu pressionar e segurar nesse botão de pausa ele vai desligar o rgb tá vendo pessoal pressionei e segurei mais uma vez pressionar e segurar mais uma vez ele vai ligar o rgb tá vendo pressionei e segurei mais uma vez ele vai mudar ele tem dois modos de rgb só tá pessoal só tem dois modos de rgb eu pressiono duas vezes ele agora vamos vai já desligou tá vendo vou pressionar de novo ele vai para play e aí galera vou aumentar o volume mais um pouquinho que é para a gente ver até onde vai essa não na verdade vou fazer assim eu vou deixar o volume quase no máximo para ver se a gente consegue captar é para gente perceber como vai ser o som se vai ser muito rouco é se vai roncar muito se vai perder muita qualidade com ela muito alta ou como é é assim ó já percebi que ela tem um bom volume dela o som dela é alto não é comparado àquela gamaston que eu testei aqui no último vídeo sobre caixinha de som mas o som dela é bastante alto bora lá vou aumentar viu pessoal e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto R$ 50,00 com uma caixa de som de R$ 300,00 ou mais Enfim A caixa de som me surpreendeu pela qualidade do som Deu para vocês perceberem aí Que eu coloquei a caixinha de som no volume máximo Tá pessoal? Coloquei no volume máximo E ela até que não roncou muito Segurou a peteca tranquila O que eu mais gostei Nessa caixinha de som pessoal É que nos meus testes Ela foi a única Tá pessoal? A única Dessas caixinhas de som que não tem antena Que sincronizou as rádios Aqui na minha região As outras que eu tenho Até as caixinhas originais Que eu tenho Aqui na zona rural Onde eu estou morando agora Nenhuma delas conseguiu sincronizar a rádio E ela conseguiu sincronizar as rádios aqui Tá? Na minha região Então Para a rádio também É uma caixinha de som muito boa Super recomendo essa caixinha de som Eu gostei da qualidade de som dela Tá? Na faixa de preço dela É uma caixa de som Boa E confiável Tá pessoal? Então é isso galera Se gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tamo junto